E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir, sem querer mamei do canal do Cleberiano Mais um somzão aí, a gente reagiu do Big Mac e do Big Mac e do Mac Porra Já reagimos do papel, já reagimos do chupacu chupacu, comedor de cu Mano, todos que o Cleberiano lança vocês vêm aqui no canal, vêm lá no Instagram e falam, casalzinho, o Cleberiano já soltou a braba daí ó, nosso papel é o quê? Chegar aqui e ver como que vai tá isso daí porque todos, é, todos meus amigos todos, todos, a gente fica surpreso porque mano, o Cleberiano é tipo a gente em live você nunca espera o que vai acontecer você só vai ver na hora é tipo, mano, aquele spoilerzinho o que que vai acontecer? é a mesma coisa nas lives, meus amigos, hoje o que que vai acontecer hoje na live? não sei, a gente não tem programação nada a gente é no ao vivo mesmo e faz acontecer é verdade é isso inclusive a gente tá fazendo live todos os dias na noite, uma meia da tarde já vou deixar um adendo aqui caso as lives não aconteçam na parte da tarde a gente vai iniciar depois da 19, tá? depois da 7 da noite a gente inicia então fiquem atentos aí e é isso sempre que começa a gente avisa no Instagram também então caso você não siga a gente por lá segue a gente pra quem não consegue acompanhar as lives a gente tá postando elas na stage é e o link tá aqui na descrição do vídeo porque meus amigos aqui no YouTube se a gente colocar na comunidade não chega pra ninguém o YouTube não tipo, já não tem nem via nos vídeos imagine na comunidade verdade então segue a gente lá no Instagram porque daí é o lugar mais fácil de você acompanhar a gente lá ficar por dentro das coisas outra coisa, meus amigos estamos com a meta do PC se você quiser ajudar a gente qualquer quantia pode ajudar, mano nosso LivePix tá aqui falta tão pouco pra nossa meta pra gente jogar aquela gameplay braba aí jogar esse jogo do Harry Potter tamo junto mais um vídeo bora todo final de semana eu dormia na casa do meu primo meu primo Juninho ah é até que num belo dia eu sonhei que tava chupando um delicioso pirulito eu chupava, chupava e chupava mas o pirulito nunca acabava e quando finalmente eu acordei do soninho eu tava chupando o pirulito do Juninho ah hum é estranho essa é esse eu eu ela quer Eu já expliquei que tenho sonambulismo Mas o meu avô insiste que isso é homossexualismo Agora sinto falta das noites com Juninho Depois que mamei ele, nunca mais dormi juntinho Cheguei essa, pô Entendem que não sou proposital Que eu botei a minha boca naquele belo pau E pra ser sincero, não foi tão ruim assim Eu sinto sua falta, meu querido Juninho Sem querer mamei, sem querer mamei Só porque chupei um pico eu não sou gay Sem querer mamei, sem querer mamei Só porque chupei meu primo eu não sou gay Não foi minha culpa, eu não queria mamar Sonhei com pirulito e comecei a chupar E quando acordei foi o maior sujo da vida O Juninho tava rindo, com a minha boca era pico Depois de muito tempo consegui convencer Que aquilo não iria nunca mais voltar a acontecer Então com o Juninho eu voltei a dormir Mas não imaginava o que estava por vir Porque naquela noite eu tive um sonho estranho Que eu era um aventureiro e num cavalo eu tava cavalgando E quando acordei tava no colo do Juninho E lá estava ele com o peru dentro do meu cão Meu Deus, meu Deus Meu Deus Só porque eu odeio o rabo eu não sou gay Sem querer eu odeio Sem querer eu odeio Só porque eu odeio o rabo eu não sou gay Por favor julgue, eu não me abandona Eu não consigo dormir sem sentir sua pirocona Também confesso, eu não sou sonâmbulo Eu só gosto mesmo é de sentir seu cano E se você partir Eu não terei nenhum motivo pra sorrir Só trofou o bicho Uma declarada com o Juninho Sempre te considerei o meu melhor amigo Desculpa Juninho, eu não queria te mamar Sua pica tava ali esperando alguém chupar E esse alguém tinha que ser eu O destino me escolheu O destino me escolheu Porra Juninho Sai desse avião Se você fugir tu vai partir meu coração Eu preciso de você Sentiu eu não sou nada A minha boca encaixa perfeitamente Na sua boca E foi ai que ele desceu Na minha felicidade E o Juninho apareceu E desde então estamos juntos Eu e o Juninho Enfrentando esse mundo Caraca mano Você declarou pro Juninho ai no final E o Juninho ficou Bom, depois dessa Eu sei que o patrão vai mandar eu ir embora Então falou Que música foi essa ai Aí o que eu falei O que eu falei no começo do vídeo Mano, você nunca sabe o que esperar E realmente Caraca mano Mano, eu fico imaginando assim mano O Cleberiano fala Ele cantando Eu vou fazer uma música agora Daí um exemplo Pega o caderninho E começa Não, mas eu queria Daí Uma gravação dele cantando Porque tipo assim Como que você Tipo consegue Mano, cantar Sem pra nenhuma risada Assim Isso, isso Mano, eu não ia aguentar Hum Tá Fazendo Fazendo a letra Deu um exemplo Pra primeira pessoa Fiz uma música agora Já vou apresentar Cadê a primeira pessoa Ah, mas o Cleberiano já é de se esperar Eu acho É, não Mas eu quero Queria ser uma mosquinha Ver a pessoa lendo A letra da música Também Mano, você vai lançar Essa daí Essa é brava Essa vai estourar Isso é doido Mano Caraca Agora eu queria saber Se tem algum Juninho Aí no canal Mano Que pode ser Poder essa mosca Aí Mano Ei Juninho Um salve especial Pro Juninho É um salve especial Pro Juninho E mano Agora Agora tem o chupacu O comedor de cu Juninho É esse né O papel Acabou o papel É Não tipo de integrantes Assim Que agora tem o ícone Juninho Juninho vai ficar famoso Agora Verdade Nossa mano Mas não esperava por isso Me surpreendi Mano Puta letra Foda Não é legal Que no final Na hora da declaração Todo beat da música Muda 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 Caraca Juninho Não me deixa Vai partir meu coração Caraca Caraca Mano Muito foda Não aceitem menos que isso Depois dessa declaração Aí do Juninho A gente não aceita menos Sério Não Não Outra coisa Mano Já tô bencioso Pra ver Qual vai ser a próxima Porque são imprevisíveis Como a gente já falou É Comenta O que você achou Dessa música E qual é a sua favorita Eu acho que essa aí Tá sendo uma das minhas favoritas É né Ó E eu desafio vocês Colocar na televisão de casa E aumentar no O volume 100 Tá O volume 100 Deixa pra casa toda E escutar E Grava junto com sua mãe E filme Manda pra gente lá no Instagram Só pra ver a reação Se você apanhou ou não Se não apanhou Tá tranquilo Eu duvido Pra eu ter coragem Né Eu vou tentar colocar pra minha mãe Eita E vou gravar a reação dela Bora Bora Ai gente Muito bom Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê no próximo vídeo E a gente se vê no próximo vídeo Música Música Obrigado.